Fique atento e observe os detalhes Os adultos sempre fazem de tudo pra esconder É aquilo que não podem mudar Não conseguem nos procurar Pelo amor, mas não vale mais Se não tiveram uma história pra contar Então vale a pena viver Uma vida com uma nossa Passando o tempo milagresos, ennebrando o amor É natural que o afeto almeja Assim estamos juntas É solitário nunca ter com quem compartilhar A história sempre sabe mais o dia que passou É assim como a ação te bota trazer um pouco mais forte Só existe uma perda sempre feita de cor Porque consegue ignorar a existência da dor O que passou não volta mais Viver requer intensidade Seu coração sabe de tudo que te fez mal Mas procure acreditar em si Só seja você Fique atento e observe os detalhes Os adultos sempre fazem de tudo pra esconder É aquilo que não pode mudar Não consegue nos procurar Pelo amor, mas não vale nem mais Se não tiveram uma história pra contar Então vale a pena viver Fique atento e observe a verdade Os adultos sempre fazem de tudo pra esconder É aquilo que não pode mudar Não consegue nos procurar Pelo amor, mas não vale nem mais Se não tiveram uma história É a história pra contar Então vale a pena viver É a história pra contar Então vale a pena viver É a história pra contar Então vale a pena viver É a história pra contar Então vale a pena viver Fique atento e observe a verdade Os adultos sempre fazem de tudo pra esconder É aquilo que não pode mudar Não consegue nos procurar Pelo amor, mas não vale nem mais Se não tiveram uma história pra contar Então vale a pena viver É a história pra contar Então vale a pena viver Fique atento e observe a verdade Os adultos sempre fazem de tudo pra esconder É aquilo que não pode mudar Não consegue nos procurar Pelo amor, mas não vale nem mais Se não tiveram uma história pra contar